A queima de estoque de inverno da Serra Gaúcha inicia em três shoppings de pronta entrega de Farroupilha na próxima segunda-feira. Descontos de até 50% estarão disponíveis no Farroupilha Center, Estação 713 e Shopping 585, direcionados ao público atacadista. Encerrando a safra de inverno, os locais já anunciam a preparação para o lançamento da coleção Primavera-Verão. Para brilhantar os desfiles, nomes como o dos atores Rafael Viana, Guilherme Winter e Ricardo Tos estão sendo cogitados. Nós tínhamos a ideia de que a economia vinha bombando bem, nós até abril estávamos com uma boa venda, razoavelmente venda em relação ao ano passado. O ano passado foi maravilhoso, mas em termos gerais, a venda deste ano se equipara do ano passado, houve uma pequena queda no tricô. Isso é fato. Nós estamos agora, a partir de 25, aliás, do período de 25 de julho até dia 5 de agosto, com uma promoção especial dentro dos três empreendimentos de atacado, com a liquidação de inverno para tentar liquidar com o estoque remanescente dessa coleção de inverno 2011. Logo mais aí, adiante, dia 23 de setembro de agosto, aliás, estaremos com o lançamento oficial do Farropilha Center, com a coleção Primavera-Verão, com o Artista Global novamente. E depois, 30 de agosto, nós temos o lançamento da Secorce, também com o Artista Global. Estaremos realizando aqui na Forqueta um evento bombástico, né? Ou seja, nós tínhamos o costume de fazer sempre um evento de inverno muito forte, porque a nossa característica maior sempre foi o inverno, né? E agora está crescendo, a cada ano que passa, cresce mais o nosso verão. Muitas indústrias locais, regionais, estão produzindo o verão e nós temos essa condição. A questão hoje da pronta entrega, ela está ficando muito regionalizada. O pessoal não quer muito viajar para longe, para fazer suas compras, devido a segurança. Hoje, as agências de viagem e turismo que levam compradores para fora estão viajando com batedores, né? Dada a insegurança que acontece. Então, isso favorece com que a comercialização se concentre mais próxima, mais próxima dos nossos grandes centros consumidores, que é, de fato, a grande Porto Alegre, a nossa região aqui da Serra Gaúcha. O Rio Grande do Sul é o nosso maior comprador aqui em Farroupilha, dentro da nossa pronta entrega. Então, nós temos um trabalho que estamos realizando agora com o lançamento da coleção Primavera-Verão, a nova revista dos três shoppings 703, Farroupilha 155. Estaremos divulgando de mão em mão nas agências de viagem. Isso é muito positivo, porque acaba atraindo para todo mundo. O Farroupilha vem se consagrando a cada ano, Reis, na pronta entrega. Hoje, nós temos cinco, seis shoppings já atuando na pronta entrega, principalmente no atacado. Muitas malharias, malharias de renome internacional, vamos dizer assim, né? E é verdade, isso a gente sabe. Quando se fala em termos de Brasil, em tricô, se fala em Farroupilha, se fala das malharias daqui. De Pronta Entrega se fala muito do pioneiro, principalmente, que é o Farroupilha Center, né? Na pronta entrega, no atacado. Ou seja, foi o ponto de partida de tudo isso que está culminando hoje, em 2011, com seis shoppings de atacado.